O que era eu? Sentir o cheiro dela no meu travesseiro Pra mim valia mais do que qualquer ninho Acordar com teu beijo é tudo o que eu queria Ele era eu O principal motivo da sua alegria Acorda-me no mundo pra ver teu sorriso Ele era eu Se ela não tivesse outro do seu lado Eu sofreria assim, só vendo que é lado Esperando a chance pra votar que eu Sou louco de amor por ela Mas ela não quer Pra se ela me quisesse Quem era eu Quem era eu Vai, Manoel, passa o galão, Manoel Vai, Manoel Da sua alegria Ele era eu Se ela não tivesse outro do seu lado Eu ficaria assim, só vendo que é lado Eu ficaria assim, só vendo que é lado Esperando a chance pra provar que eu Sou louco de amor por ela Sou louco de amor por ela Mas ela não quer eu Assim ela me quisesse Quem era eu Quem era eu Quem era eu Expedito divulgações Eu me falo certo pra te conquistar E uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou um palo de amante Loucura, né? Mas ele Quem já trocou Um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Me trocaram pra sempre por às vezes Por uma aventura, por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Me trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Só importa, amado, mas tô grato, negativo Chama o meu bandinho Vitale, vitale, vitale Agora meu parceiro Anderson Josué A ver divulgações Eu te falei que essa garota é malvada É especialista em tirar onda na sentada Paga de santa, paga de salada Todo mundo sabe o poder da sua picada Quica aqui, senta ali, mas não para de ficar Bote o bumbum pra relaxar Sem mais amigas pra afrontar Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tra, tra, tra Tra, tra, tra É o garoto que ela faz quando começa a ficar Eu te falei que essa garota é malvada É especialista e tira onda na sentada Paga de santa, ai descarada Todo mundo sabe o poder da sua picada Vai ficar aqui, eu sento ali, mas não para de ficar Bote o bumbum pra relaxar São as amigas pra aprontar Tra-tra-tra, tra-tra-tra, é o barulho que ela faz quando começa a ficar Tra-tra-tra, tra-tra-tra, é o barulho que ela faz quando começa a ficar É o barulho que ela faz quando começa a ficar Santana Tour, meu placamento Santana Foi meu parceiro Marcos Souza Foi meu parceiro vereador Jacaré O Jovem Lutador O nome dele é Fábio Chorna Sopona Isso é bom de balançar Grava aí ZCB Rodrigo Gravações Leonardo Souza Leonardo Souza, meu divulgador Vamos juntos De cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, liguei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Eu tô do lado que sofre, que sofre, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida J. J.H. Liguei, beijei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Vamos beber! Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Top CD O nome dela é Jonathan Santana Sofre se for pra sofrer com ele mesmo Bebendo todas O Atchachaba Divulgações Agora o Nenê cantou, meu parceiro Tamo junto Isso é bom de balançar A banda que mais toca nos paredões Show! Expedito Divulgações Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Som de porta-malo mais tocado do Brasil Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Pessoal do Acre, obrigado pelo carinho Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Com o cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Obrigado pessoal de Alagoas Obrigado pelo carinho Eu sou de porta-malo Chama, chama, chama Ai meu gordinho Expedito Divulgações Joga, joga pra dançar Joga, joga pra dançar Joga, joga pra dançar Chama nos teclados meu gordinho E a rosa vermelha É do bem querer E a rosa vermelha e branca Eu vou te amar até morrer E a rosa vermelha É do bem querer E a rosa vermelha e branca Eu vou te amar até morrer O limula é rendeira O limula é renda Adomicida, faça renda Que a terceira namora É navegar É namorar A água dessa forma Tem que tá sempre a cantar E privar nós a correr Fazer cima a suar Água mole, pera dura Tanto bate até que fura Até que fura Basta o meu barco Você tem que navegar É navegar A navegar sempre é preciso Mas o que não é preciso Vem aqui 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 Lerê Vem navegar, navegar sempre é preciso, mas o que for é preciso, meu amor, vou refalar. Bota a maré, bota tudo que vinha, e tá cruzinha a espada, não fique desesperada, monta as flores, olhe dá. Olhe, 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 olá, e tá cruzinha a espada, não fique desesperada, monta as flores, olhe dá. E a rosa vermelha, é do bem querer, e a rosa vermelha e branca, é de amar até morrer. E a rosa vermelha, é do bem querer, e a rosa vermelha e branca, é de amar até morrer.